Os melhores provérbios árabes Atenção! Antes de começar o vídeo, recomendo você ficar até o final, pois as últimas frases são as melhores. Quando Deus fecha uma porta, abre outra. Manta emprestada, não esquenta. Deus bate com a esquerda e ampara com a direita. Muro baixo, o povo pula. Limpa tua casa, pois não sabes quem baterá a tua porta. Lava teu rosto, pois não sabes quem o beijará. Com a mentira se consegue o almoço, mas não o jantar. O ladrão é um só, os suspeitos, muitos. Se fazes tanta questão de ganhar, então joga sozinho. Melhor negar o favor do que fazer esperar. Quem quer ficar bêbado não fica contando os copos. Uma mão só não bate palmas. Se conseguiste escapar do leão, não tentes caçá-lo. Quem comete o mal, comete-o contra si mesmo. É do mal educado que se aprende a boa educação. Não te cases com uma moça cujos parentes morem nas proximidades. Não alugues casa cujo dono seja o vizinho. A mão que dá está sempre acima da que recebe. Ouça mil vezes, fale uma só. Enquanto fores bigorna, aguenta. Quando fores o martelo, bate. Inveja é a falta de fé em si. Um exército de ovelhas liderado por um leão pode vencer um exército de leões liderado por uma ovelha. Se há muitos comandantes, o navio afunda. Coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Mais vale ser cego dos olhos do que do coração. Não comas o pão servido por alguém que depois irá te lembrar da oferta. Enquanto não tiveres conhecido o inferno, o paraíso não será bom para ti. Não abra a boca se o que tens a dizer não for mais belo que o silêncio. Lembre-se quando a noite parecer ainda mais escura é porque o sol já vai nascer. A árvore, quando está sendo cortada, observa com tristeza que o cabo do machado é de madeira. Não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado. Se teu cão passa fome, qualquer pessoa que oferecer um pedaço de comida consegue afastá-lo de ti. Quem comprar o que não precisa, venderá o que precisa. Mesmo a melhor das cobras é uma cobra. Tudo o que acontece uma vez pode nunca mais acontecer, mas tudo o que acontece duas vezes, acontecerá certamente uma terceira. Quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. Os que falam mal dos outros em tua presença, na tua ausência falará mal de ti. Comenta aqui embaixo qual frase você mais gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal.